Oi gente, começando agora mais uma edição do Café com Conversa. A gente chegou à terceira edição agora em outubro e o tema de hoje é mudanças climáticas globais. A gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente. Esse programa é importante destacar que é uma parceria da Secretaria de Comunicação da Unicamp, o Café da Casa do Professor Visitante aqui da Funcamp e também a editora da Unicamp. A gente se reuniu para poder propor essa discussão sobre diversos temas. A cada mês a gente faz um assunto e hoje eu vou apresentar os convidados então. Vou conversar com o professor Jurandir Zulu Jr. Ele é pesquisador do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas Climáticas Aplicadas à Agricultura. É um nome bem grande, né professor? E co-organizador do livro, que é esse aqui, Planejamento da Produção de Cana-de-Açúcar no Contexto das Mudanças Climáticas Globais. Um livro publicado neste ano, de 2017. E também conosco, o professor Luiz Marques, que é historiador da aula no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E é escritor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, publicado em 2015. Exato, exatamente. E a gente estava aqui organizando o cenário antes da gravação começar, brincando sobre a possibilidade da gente talvez não conseguir tomar mais tanto café como a gente toma por conta dessas mudanças, né? Então eu estou começando aí com essa brincadeira e que talvez faça algum sentido, né professor Jurandir? Vamos falar um pouquinho dessas mudanças, dar um contexto geral pra gente? No caso do café, ele foi a primeira cultura que nós estudamos, né? Em 2001, né? Porque o café é uma cultura de sub-bosque, então ele não tolera nem temperaturas muito baixas nem muito altas. E todo esse trabalho que resultou no livro, ele começou já na década de 70 com o zoneamento agrícola, né? Nós tivemos no Brasil várias iniciativas, especialmente aqui em São Paulo, no Sul, em Minas. Depois, na década de 90, se transformou numa política pública, né? Pelo Ministério da Agricultura. Em 2001, quando saiu o terceiro relatório do IPCC, houve uma preocupação do Ministério da Agricultura com o zoneamento agrícola, que já estava funcionando bem há cinco anos. E a primeira cultura que nós estudamos foi a do café arábica, que é esse café que nós estamos tomando, né? Que é um café que tem uma qualidade melhor do que o robusta, né? Que é um outro tipo de café. E os resultados foram preocupantes, né? Porque eles mostraram uma redução das áreas de baixo risco e uma migração para as áreas mais altas. Isso, São Paulo, Minas, Goiás, Paraná, que são os grandes produtores do Brasil. Esse resultado, ele acabou sendo comprovado por outros grupos que fizeram trabalhos semelhantes, né? Em outros momentos, né? Então, tem um grupo na Alemanha que fez para o mundo todo. E tem um grupo na América Central, que é também um grande produtor de café, né? Que também chegou ao mesmo resultado. Uma redução das áreas de baixo risco e uma migração. Para o café isso é preocupante, porque as regiões produtoras, elas são especializadas no café, né? Tem toda uma estrutura ali de produção, armazéns, agricultores especializados. É uma cultura que leva em torno de três, quatro anos para a produção. Ela fica no campo em torno de 30 anos, né? Então, é preocupante. É diferente da soja que em 120 dias ela produz. O café, não. Ele tem toda uma estrutura, né? Cidades que são muito relacionadas, né? Então, por isso que eu apresentei esse trabalho na Organização Meteorológica Mundial. E foi o mesmo comentário, né? Na hora do café, do coffee break, as pessoas falaram, vamos aproveitar e tomar o café enquanto tem. Enquanto dá tempo. Isso mesmo. Bom, a gente, você tem um estudo, né, professor? Junto com uma equipe de várias culturas diferentes no país, né? Então, essa conexão que vocês fazem entre a mudança climática e a mudança, né, da agricultura, ela, vocês já passaram por várias culturas diferentes, né? E o foco aqui nesse livro, pelo menos, que está em questão no programa, é a cana-de-açúcar. Fala um pouquinho desse estudo para a gente. Eu sei que ele é bem amplo, né? Mas, e a gente, em relação à cana, tem um diferencial. Não é à toa que o tema do livro está ligado à cultura da cana-de-açúcar, né, professor? Um desses trabalhos que nós fizemos, desde 2001, ele teve como objetivo avaliar a nova geografia da produção agrícola no Brasil. Foi um trabalho até financiado pela Embaixada Britânica. E nós avaliamos nove culturas. Arroz, feijão, milho, soja, girassol, cana, café. Então, dessas nove culturas, a única que teria um benefício seria a cana. Um benefício com o aumento das temperaturas e o aumento das chuvas, que era a previsão até alguns anos atrás. Por isso que nós decidimos estudar a cana, né? Porque ela é uma cultura que produz alimentos, né? Produz açúcar, produz energia, tem uma importância na mitigação das mudanças climáticas, na redução da emissão dos gases de efeito de estufa e também como uma forma de adaptação. É uma cultura tradicional no Brasil, já está desde 1500, já passou por várias fases, vários ciclos. Então, teve uma série de eventos. Se aplica a vários produtos, tem a questão energética, a questão alimentícia. Então, por isso que nós decidimos estudar a cana, mas não só com enfoque na agricultura e na modelagem climática. Nesse caso, nós tivemos a equipe de divulgação científica trabalhando desde o início da concepção do projeto, que é algo diferente, né? Não foi aquele... Nós fazemos e vocês divulgam, né? Toda a equipe de divulgação científica, análise do discurso, participou de todo o projeto. A questão das políticas científicas e tecnológicas, saúde, o melhoramento das plantas, a engenharia genética. Então, é uma equipe demografia. Então, foi equipe multi-interdisciplinar. E a cana é por esse motivo, porque é uma cultura importante em todo o contexto das mudanças climáticas. Especialmente para São Paulo, que é o grande produtor. Então, o objetivo foi nesse sentido, né? De avaliar o impacto e o planejamento. E o planejamento. A gente já vai falar sobre isso. A gente volta mais ao livro já, já. Mas eu quero jogar umas pimentinhas aqui na nossa conversa, né? Vou passar um pouco para o Marques. Professor, você vê com otimismo essa questão da agricultura e da preservação ambiental. Você tem muito essa visão do caminho que nós estamos trilhando. Falo nós, por causa da intensa participação do ser humano. E na rapidez com que tudo isso está acontecendo, rumo a um caos ambiental. Então, acho que esse é o grande ponto aqui do que você toca no teu livro. Como que você vê isso tudo, professor? Nos anos 60, havia uma enorme inquietação que gerou livros do casal Erlich sobre a bomba populacional, a explosão demográfica, etc. E exatamente a expectativa que se tinha, então, era de que ao final do século XX nós tivéssemos uma crise de fome generalizada. A expectativa é essa que não se cumpriu. Pelo contrário, houve diminuição do número de pessoas com, vamos dizer assim, subnutrição crônica. Com problemas de insegurança alimentar aguda e crônica. Isso se deveu a um fator que é largamente conhecido que se chama a Revolução Verde, a Revolução Agrícola. E isso se deveu, muito fortemente, a pesquisas em aumento da produtividade agrícola, em aprimoramento genético, etc. Nós ganhamos, portanto, tem um estudo muito interessante, um fulano chamado Barnosky, que fala, bom, nós ganhamos 30, 40 anos. Aliás, isso era consenso em relação, mesmo àqueles que haviam, digamos assim, criticado muito as teorias do Erlich. Nós ganhamos 30, 40 anos. Hoje nós temos, naquela época, então, 3 bi, com a expectativa de chegar em 5. Hoje nós temos 7, com a expectativa de chegar em 10. 10 não em 2100, mas em 2050. O Brasil fez uma belíssima transição demográfica, por razões diversas, urbanização e outras, que permite que se coloque em uma posição relativamente confortável, do ponto de vista da relação entre o número de pessoas que devem ser alimentadas e a produtividade agrícola. Não é o caso de outros países, mesmo de outros continentes, sobretudo do Ásia, do Sudeste e da África. Então, ali, as questões, novamente, se colocarão no século XXI. Quer dizer, os mesmos desafios que foram vencidos nos anos 60, 70 e 80, se recolocarão agora em uma outra escala. A questão, parece que a ciência, até agora, conseguiu, digamos assim, tão bem quanto mal, mas, em todo caso, conseguiu enfrentar o problema demográfico de uma maneira que nós podemos considerar relativamente vitoriosa. Não sei até quando isso, porque há uma interferência muito grande agora de uma nova personagem, que é a questão do clima. Em 1960, 70, nós não tínhamos essa questão. Agora, nós temos essa questão, e essa questão, ela joga contra. Ela é um vento contra a vela. E isso, talvez, seja um desafio imponderável, mas que eu acho que será muito difícil para a ciência resolver da maneira como ela vinha resolvendo até agora. Agora, falando um pouco de outros anos, né, a gente sempre, em relação ao clima, em relação à redução das emissões dos gases de efeito estufa, sempre houve muitos acordos, né, tudo muito no papel, cooperação de vários países, tem aí o que outro e tal. Anos 90, anos 2000, a gente viu muito isso acontecer. De uma certa forma, até a mídia acabou dando muita atenção para esse tipo de tema, né, é sempre muito cíclico também, né, o quanto que a mídia, aí é uma outra discussão, mas talvez esteja aqui contemplada no teu livro, professor, mas o quanto que a mídia dá atenção a esse tema, de acordo com esses acontecimentos, essas reuniões internacionais, enfim. E, mas a gente tem um estudo recente que mostra que as reduções, elas não estão acontecendo, na verdade, a emissão está aumentando. Quer dizer, o que está acontecendo aí, gente? Por que essa resistência tão grande a pensar sobre esse assunto e jogar isso do papel para atitudes, enfim, a coisa vai muito além de uma questão científica, né? Eu queria jogar essa questão para vocês aí. Esse sorriso entre vocês, assim, já dá um ânimo, né? E aí? Acho que envolve mudança de comportamento, né? Então, isso sempre é mais difícil, né? Eu vejo, assim, na área agrícola, é uma área que sente muito o impacto, né, como o professor mencionou, do clima, né? Uma indústria céu aberto, né? Considerada agricultura, é uma indústria céu aberta. Ela tem um impacto, né? Uma geada, como nós comentamos antes, ela... Uma geada forte, como aconteceu no Paraná, Ela reduziu o Paraná de 50% da produção em um ano a 0,5% no ano seguinte. Mudou totalmente a produção no Paraná, né? E migrou para outras regiões. Mas, ao mesmo tempo, é um setor que tem uma capacidade de adaptação bem rápido. Já na área urbana, já é bem mais difícil, né? É uma dificuldade muito grande de adaptação. Então, veja, assim, que são mudanças de comportamento que são muito difíceis, né? E, às vezes, acontece o que você mencionou. É um acordo que é assinado, tem ali todo o holofote, mas, na prática, acaba não acontecendo. E é um holofote muito, assim, de repente, mina o assunto, né? Ou há uma mudança, como aconteceu agora nos Estados Unidos, né? Então, o presidente revogou, vai desistir lá do protocolo. Então, acho que tem toda essa... Acaba não... Uma lei que acaba não pegando, né? Às vezes, não é se adianta. Max? Não, é claro. Quer dizer, vamos dizer... Nós temos, assim, a cada 20 anos reuniões que são muito importantes, que foram muito importantes. O que se refere à questão do clima, 1972, 1992, 2012. E, a partir de 88, o que se criou, então, o IPCC, né? Que vem fazendo, a cada certo número de anos, seus relatórios de avaliação, mostrando, em suma, que a situação vem piorando de forma muito grande. O último dado que nós temos é o dado do Edgar. Edgar é Emissions Database, etc. Você talvez saiba o nome do decorrer. O Edgar é uma instituição europeia que faz as medições, os dados sobre as emissões globais de gases de efeito estufa, em geral, não apenas o CO2. O que mostra agora, essa última, é que, desde 2014, nós paramos de crescer, ou crescemos muito pouco, as emissões de CO2, especificamente, relativas à produção de energia. Então, somente relativas à produção de energia. Em geral, a imprensa fala, ah, estamos estabilizando, etc., os gases de efeito estufa. Não é verdade. Nós estamos estabilizando, efetivamente, as emissões de CO2 relativas à produção de energia. Significa o quê? Significa, sobretudo, nos países que se servem para a produção de eletricidade de termoelétricas, eles substituíram, em larga escala, estão substituindo, numa escala relativamente larga, o carvão pelo gás. O gás emite menos CO2 do que o carvão quando queimado. Mas? O gás tem problemas enormes, porque o gás tem problemas de... O gás é metano. O metano tem um potencial de aquecimento global muito maior do que o CO2, embora ele permaneça na atmosfera apenas em torno de 10 anos. Mas ele está aumentando. Ele está aumentando por diversas razões. Esses são dois conceitos muito diferentes. Uma coisa é a emissão, outra coisa é a liberação. Então, a emissão é basicamente antropogênica. A liberação significa quando você tem sistemas, como todo o ecossistema do Ártico, no qual existe uma quantidade enorme de hidratos de metano que estão depositados no leito marítimo, sobretudo numa região que é a região, a plataforma marítima da Sibéria Oriental. Porque ela é muito grande, ela é a maior do mundo, e ela é muito rasa. Ela estava coberta de gelo até a pouco. Agora ela não está mais durante grande parte do ano. Portanto, ela recebe radiação do Sol durante grande parte do ano, coisa que não havia. Como ela é muito rasa, ela começa a derreter essa espécie de tampão de gelo que estava cobrindo uma enorme quantidade de matéria orgânica, no qual começa a haver o quê? Começa a haver atividade bacteriológica, com pouco oxigênio ou nenhum oxigênio, que gera, portanto, metano. Esse metano, como o mar é raso, começa a criar colunas. Eles não se dissolvem na água, não dá tempo deles se dissolverem na água, portanto, começa a criar colunas muito grandes. Esse tipo de liberação, porque não é uma emissão propriamente dita, é uma liberação, não está ainda comportado nos modelos de medição, por exemplo, do DIGAR e de outros, do AG e outros que tais. Eles não estão ainda medindo isso. Então, nós não sabemos muito claramente quais são, de fato, o montante das emissões. O que nós podemos saber é quais são as concentrações. Isso é mais fácil saber. E as concentrações estão aumentando de uma maneira muito acelerada. Então, nós estamos com uma progressão, uma taxa de 2,5 ppm por ano, quer dizer, partes por milhão por ano. Significa o que isso? Significa que nós estamos em 410. Agora, chegamos pela primeira vez a 410. Quando chega na primavera, sobe um pouquinho, depois na outono abaixa um pouquinho. Mas atingimos pela primeira vez 410 e 400 em 2013 pela primeira vez. O que que fala o IPCC de 2007, o quarto relatório? Ele fala o seguinte, toda a expectativa de estabilização das emissões, das concentrações de gases de efeito estufa acima de 450 ppm, corre um risco significativo de desencadear um evento climático em escala global. Essa é a frase do IPCC. O IPCC, como todo cientista, é extremamente cuidadoso na sua linguagem, sobretudo porque se trata de um relatório que é subscrito pelos governos. Portanto, ele usa uma linguagem propositalmente, em geral, muito, digamos assim, cautelosa, né? Cautelosa e ainda mais num caso como esse. O fato é o seguinte, nós estamos com uma expectativa de chegar em 450 ppm em 2035. 2035 significa que nós estaremos, segundo o relatório do IPCC, que é fundamentalmente conservador. O IPCC é conservador por definição. porque ele trabalha com uma literatura anterior, ele corta a literatura avaliada alguns anos antes. E por outros fatores que não vêm ao caso. Nós estamos, portanto, com a expectativa de chegar em 450 ppm em 2035. Isso significa que nós estamos, temos 20 anos, até chegarmos numa situação que nós podemos considerar literalmente uma situação de território desconhecido, ou seja, uma situação na qual haverá uma probabilidade muito alta e crescente de desencadearmos um evento climático de largas proporções. O que significa isso? Aumenta acima de 2 graus das temperaturas médias do planeta, combinadas, superficiais, terrestres e marítimas, em relação ao período peri-industrial. Quando a gente fala isso, eu estou terminando dizendo isso, quando se fala em temperaturas médias, superficiais, terrestres e marítimas combinadas, a gente esquece com frequência que o mar aquece muito mais lentamente. Então, quando nós chegamos num aumento de 2 graus nesse contexto conceitual, significa que no âmbito terrestre nós aumentamos muito mais já, porque o mar tem um efeito inercial muito grande e ele entra muito fortemente nesse cômputo do aquecimento global. Significa, portanto, que se nós calcularmos apenas as temperaturas terrestres, nós já estamos numa situação muito mais, vamos dizer assim, alarmante do que aquela que nos vendem nos jornais todos os dias. Ok. E a relação... Por favor, Jorandinho. Só reforçar. No início dos nossos trabalhos, em 2001, nós fazíamos dois cenários. Um que nós chamávamos mais otimista e o mais pessimista. Com a publicação dos resultados, como o professor mencionou, da emissão dos gases de efeito estufa, nós abandonamos o mais otimista, porque todos indicam, coincidem as emissões que são medidas. Hoje nós temos um número maior de trabalhos. Antes nós tínhamos um lado do Havaí, que era um levantamento muito antigo, Manoalô, um trabalho muito interessante. E hoje já tem um esforço maior, tem função de todos essa discussão das mudanças climáticas. Quando foi evoluindo. Foi evoluindo. No Brasil, nós temos as medições nos animais, no gado, porque o Brasil tem um rebanho muito grande. Então, já vi vários trabalhos da Embrapa e de outros institutos, procurando medir exatamente quanto o gado emite, porque ele emite metano. Então, hoje tem uma quantidade maior de dados na área de transporte também, algo que nós não tínhamos há um tempo atrás. Mas todos esses dados sempre indicam a situação de maior emissão, tanto que nós abandonamos o otimista. Nós temos feito o cenário com a emissão maior e mais próximo. Nós fazíamos 2020, 2050, 2070 até 2100. Nós já abandonamos os últimos, porque existe sempre essa tendência de aproximar os cenários mais drásticos do que eles ficarem mais no final do século. Tudo indica que eles estão mais próximos. Aquele dado que eu tenho mostra o quê? Que houve um momento de 16 vezes o consumo de carne na China, de três vezes o consumo de carne no Brasil, na Itália. E, em geral, são fatores não tão grandes como a China, mas nos países mais industrializados, como na Holanda, por exemplo, na Dinamarca, chegou-se já quase a um efeito teto. Aumentou ainda, mas aumentou só um pouquinho, porque eles já comiam tanta carne, que não dá para comer mais do que eles já comiam. Como eles são uma população muito pequena do ponto de vista da população global, o impacto do pequeno aumento deles é irrelevante. O que ocorreu foi que países que comiam pouca carne e muito populosos começaram a comer muito mais carne. Carne bovina, sobretudo. E a carne bovina, como disse o professor Jurandir, ela é fortemente emissora através da atividade entérica dos animais. eles emitem gás metano. E o relator do Edgar fala exatamente isso. Ele fala que as emissões de metano no cômputo global das emissões de gás de afeto de estufa é 19% hoje. E um elemento que, a meu ver, é particularmente inquietante é que se nós pegarmos todas as emissões correspondentes à produção de energia, e por energia, eu digo, energia elétrica e energia de mobilidade, que esse é o conceito de energia que eles usam, isso corresponde apenas a 60% do cômputo geral das emissões de gás de afeto de estufa. 19% vem, não é apenas do gado bovino, mas preponderantemente do gado bovino. Eu acho que, de qualquer forma, é mais uma evidência dessa ação antropogênica. É dos ruminantes, de forma geral, não só os bovinos, é dos ruminantes. Mas é mais uma evidência da ação do homem em relação... E já que a gente está falando de consumo, professor, eu vou jogar a questão do capitalismo para você. Porque o seu livro tem essa pegada de... O que você quer dizer? Que o sistema capitalista ele é o responsável por esse colapso? Ou a gente está indo em direção a esse caos por causa do capitalismo? Explica melhor aí, assim. Então, assim, olha, essa é a questão talvez mais complexa dentro desse raciocínio todo. Veja, o capitalismo não é... O capitalismo é um sistema que deve ser definido a partir de dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, ele é um ordenamento jurídico que repousa na ideia de que o capital pertém... É propriedade privada. O segundo fator de definição desse conceito de capitalismo é que ele é um sistema baseado na ideia da maximização do retorno do investimento. Portanto, o capitalismo tem, a partir dessas duas características, o seguinte modus operandi. Um proprietário do capital decide onde ele vai investir e ele decide que esse investimento vale a pena se ele tiver um grande retorno. Se o capitalismo não trouxer retorno desse investimento, ele entra numa crise profunda. Portanto, no funcionamento celular desse sistema, está embutido a ideia de crescimento. O capitalismo tem que crescer. Ele é um sistema que só funciona à base do crescimento. E o crescimento, desde que se criou esse conceito do PIB, aliás, o economista com o nome agora me escapa que criou o conceito de PIB, se pronuncia mais de uma vez dizendo que isso não é uma coisa tão importante. Sim, isso não é o parâmetro fundamental para medir a saúde de uma economia, mas nós contraímos o vírus do crescimento. Se nós não crescermos, nós sentimos que a economia entrou numa crise. Então, isso é o mesmo criador relativizado. Então, nós estamos numa situação de crescimento, crescimento constante, quando nós não entramos, quando nós não crescemos, nós entramos em crise. E é normal, nós vivemos numa sociedade de crescimento. E não há nada pior numa sociedade cujo paradigma é o crescimento que não crescer. Então, seria necessário criar um outro tipo de paradigma. A questão, a meu ver, talvez mais importante é a seguinte, quer dizer, nós falamos muito fortemente na questão do consumo. As pessoas estão muito lastreadas na questão do consumo, mas o consumo é muito mais uma decorrência de um mecanismo expansivo da produção que cria demanda do que propriamente a demanda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é o seguinte, quando se fala em parar o crescimento, não significa simplesmente parar de produzir bens. Significaria reorientar estrategicamente a produção desses bens em função do impacto que eles produziriam na sociedade e no meio ambiente. Ou seja, a gente está falando aí do conceito de sustentabilidade. Em alguns setores e setores importantíssimos, como por exemplo saneamento básico, como por exemplo transporte coletivo, grandes investimentos disso que promoveriam inclusive o crescimento econômico diminuiriam o impacto. Diminuiriam o impacto ambiental. É claro, se nós optarmos por uma sociedade com muito menos carros e com muito mais transporte coletivo, se nós proporcionarmos à sociedade, hoje nós temos uma produção de agora, não me lembro o número, mas é um número absolutamente escandaloso de pessoas, inclusive no Brasil, que não tem serviços de saneamento básico completos, nós diminuiríamos enormemente o impacto. Então, não é que o crescimento, a ideia de decrescimento seja o simétrico do crescimento. Significa que tipo de crescimento nós estamos fazendo. Ora, como quem decide isso são os proprietários do capital e eles decidem sobre a base da rentabilidade, nós temos um sistema que evidentemente não é sustentável. Então, aí sim o capitalismo é responsável pela questão das crises ambientais. Ok, professor. Gente, deixa eu fazer uma, aproveitar essa pausa, porque esse é um tema que a gente pode ficar aqui muitas horas conversando, né? Mas eu queria fazer um, só um convite, né, para se vocês quiserem ter acesso a mais obras da editora da Unicamp que versam sobre biodiversidade, mudanças climáticas, enfim, ambiente. A gente tem mais um título aqui, além dos dois, né, dos nossos professores presentes, que se chama Clima de Tensão. Ele é, foi escrito por diversos autores, tem, inclusive, participantes internacionais, então, também, fica aqui a dica da editora da Unicamp. Né? Antes de eu jogar as perguntas para a plateia, que é presente, a gente sempre faz isso, né, a gente faz algumas provocações, e também divide com o pessoal essa tarefa. Eu queria só fazer uma última questão, porque a gente tem aqui na mesa um engenheiro agrícola que tem a preocupação em pesquisar zoneamento agrícola e como a mudança climática está alterando essa agricultura, vislumbra algumas oportunidades. E a gente tem aqui uma pessoa que, o que é o professor Max, que faz essa análise cuidadosa em relação ao meio ambiente. e logicamente pensando um pouco no quanto a agricultura está impactando na preservação ambiental. Ou seja, não sei, de repente, a gente tem um confronto ou não entre a preservação ambiental... um confronto entre a preservação ambiental e a agricultura. Vocês podem ou não desconstruir isso para mim? Enfim, estou jogando aqui, porque a ideia é criar talvez um... Eu tenderia a tomar uma palavra para dizer o seguinte, veja, nós temos um modelo agrícola. Esse modelo agrícola é um modelo baseado em dois elementos que são fundamentais. Primeiro, a globalização e, segundo lugar, a transformação do sistema alimentar em commodities. Essas commodities são financiadas, são negociadas no mercado internacional, no mercado futuro, nos contratos de mercados futuros, bolsas de Chicago, etc. Por outro lado, nós temos um sistema que foi muito, muito profundamente controlado por um grupo muito pequeno de grandes corporações. Hoje em dia, praticamente, três corporações, três megacorporações. A Singenta foi comprada pela China, a... como se chama, a Monsanto foi comprada pela Bayer e a terceira que foi comprada, como se chama... Houve uma outra enorme fusão. Nós temos hoje três grandes grupos que controlam toda a cadeia alimentar, desde as sementes até as grandes... as grandes trades que fazem o transporte, a comercialização internacional, etc., que, em grande parte, influenciam, inclusive, a produção. Esse sistema está fundado na ideia de produtividade elevadíssima, a qual se baseia, por sua vez, numa quantidade crescente de agrotóxicos, que eles chamam de defensivos, eu prefiro chamar de agrotóxicos, e de fertilizantes. Os impactos dos agrotóxicos e fertilizantes são imensos, são mensuráveis, não são hipóteses. Nós estamos criando hoje mais de 700 zonas mortas no mar por causa do aumento exatamente dos fertilizantes que vão para o mar, criam eutrofização, criam zonas mortas onde não há vida no mar, sobretudo nas zonas costeiras, mas não apenas já nas zonas costeiras, isso que é mais inquietante, e nós temos um sistema de intoxicação, hoje acabou de sair um artigo no Le Monde sobre a baixa da qualidade da água na França, não estou falando de países do terceiro mundo, países na França, que tem um controle, uma estrutura, um estado que de alguma maneira é capaz de controlar relativamente o sistema de saúde pública e o monitoramento dos cientistas lá mostra um processo ininterrupto de diminuição da qualidade da água lá por causa dos agrotóxicos, fora os problemas dos neonicotinoides em relação às abelhas, etc, etc. Então, eu acho que esse sistema nos permitiu uma quantidade enorme de benefícios, inclusive, exatamente, no salvar da fome, tal como ela havia sido prevista nos anos 60 pelo Erlich e por outros. Por outro lado, ele tem um preço, esse preço é muito crescente, ele é crescente e ele é, hoje, ao meu ver, ele está ameaçando os próprios benefícios. Para terminar, eu diria o seguinte, existem, ao meu ver, pesquisas que são muito interessantes, baseadas na ideia de conhecimento tradicional, no fundo, porque grande parte da argumentação da inevitabilidade desse sistema era de que qualquer outro sistema teria uma produtividade muito baixa. Eu não sou um especialista da área, mas o pouco que tenho lido a respeito, tenho procurado ler o máximo que posso, é de que isso é um mito, que existem sistemas, hoje, de agricultura orgânica, baseados em produção e consumo local, etc, que conseguem, pelo menos em alguns produtos, atingir a produtividade desse tipo de indústria. A agricultura amiga, né? Da agricultura também. O Jorandir, agora ele sabe mais que eu sobre isso. Não é verdade que a preservação ambiental pode ajudar a agricultura? Sim. Então, até queria complementar um pouco o que o professor falou sobre a questão da economia, né? Nós tínhamos, assim, uma questão da sustentabilidade, né? Sempre uma ideia que os recursos eram infinitos. Isso era muito usado, como ele comentou. e, na prática, eles não são, né? A água, né? Nós estamos percebendo aqui no Brasil, né? Toda a questão hídrica, a questão da terra, né? Então, o que eu tenho percebido, até uma palestra recente do presidente da Embrapa, né? Toda essa preocupação com produzir, com aumentar a eficiência da produção, né? Até porque os países que compram produtos brasileiros e o próprio consumidor brasileiro tem sido mais exigente com relação a isso, a trabalho infantil, a rastreadibilidade, toda a questão da origem dos produtos. E um ponto importante nisso é a questão do que se chama hoje de agricultura digital, né? É aumentar a tecnologia para ajudar a produzir com impacto menor, produzir com uma qualidade melhor, Considerando que os recursos são finitos. Então, não tem... O Brasil ainda tem áreas que ele pode expandir ou substituir. Então, as nossas pastagens ainda são muito... tem muitos problemas, né? A capacidade de suporte é muito baixa, né? Era em torno de meia cabeça por hectare, né? Ou duas cabeças, né? Quer dizer, é possível até investir em melhoramento genético, desculpa, mas a gente tem essas possibilidades. Tem toda a questão tecnologia e a agricultura digital é um ponto importante nisso. Um trabalho, como você comentou, que eu vi, foi a questão das plantas no cerrado. Tem algumas plantas que ocorrem em toda a região do cerrado, em todo o bioma. E o bioma cerrado, ele vai desde lá dos... né? Parte norte, nordeste do Brasil até aqui em São Paulo. Tem algumas plantas que acontecem em todo o bioma que são chamadas de generalistas. A preservação dessas espécies, que muitas nem são bem conhecidas ainda, não são muito estudadas, elas podem ajudar o melhoramento das plantas que nós cultivamos, as plantas agrícolas, as alimentares. Ou melhoramento tradicional, ou transgênico, ou melhoramento de outro modo mais atual. Mas é uma forma da agricultura proteger a sua própria evolução, a manutenção dos ecossistemas, dos biomas, para que esse material seja útil no próprio melhoramento, na própria tecnologia. Perfeito. Vamos passar para a plateia, então? Vamos ver o que nos aguarda aí. Pessoal, quem tem perguntas? E aí? Oi, me chamo Luiz, eu estudo aqui na Unicamp, e a minha pergunta vem um pouco no sentido das mudanças tecnológicas. vocês falaram um pouco de alguns papéis que a tecnologia pode ter, tanto na identificação dessas mudanças, quanto no melhoramento genético de plantas, e a adaptação delas às mudanças climáticas. Eu queria saber se há outros papéis que a tecnologia pode ter também nesse cenário, na mudança, por exemplo, da emissão dos gases feita estufa, e como isso pode ajudar a tentar prevenir esse cenário catastrófico que temos para 2035, com o aumento de 2 graus da temperatura média. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. No caso da agricultura, acho que vai um pouco nesse sentido que eu comentei da agricultura digital. Eu vi até um trabalho outro dia de um trator que é todo autônomo, assim como os carros, existe uma previsão dos tratores autônomos, da utilização de... uma utilização maior de satélites, toda a rastreabilidade que é importante, o melhoramento genético tradicional, o melhoramento transgênico. Algumas pessoas não gostam, mas acaba sendo uma... pode ser uma alternativa, para que nós tenhamos plantas mais resistentes a estresses ambientais. O nosso melhoramento genético, ele era muito baseado em pragas e doenças, ou algum incremento de produtividade. Nós já percebemos, até em função desses resultados que nós publicamos e de outros colegas, que já existe uma preocupação com a restrição, com o melhoramento relativo a estresses ambientais. Então, aumento de temperaturas, deficiência hídrica. A agricultura, ela é muito diversa. Nós temos agricultores, como o professor mencionou, industriais, mas temos também agricultores familiares, que são importantes no país. O Brasil produz muitas culturas. Hoje nós percebemos também uma tecnologia que está sendo... está aumentando bastante, que é aquela agricultura de baixo carbono e também a que combina a floresta com a agricultura e com a pecuária. são aquele sistema que tem o plantio de eucalipto ou de uma espécie florestal, junto à agricultura e junto também o gado na mesma região. Melhora a eficiência, melhora a produtividade, consome uma quantidade menor do terreno. Qual foi o nome desse... Era o sistema barreirão, tinha o nome, porque era o nome da fazenda. O pasto sujo, eles falam também, de colocar planta, planta. Porque a espécie florestal vai levar um certo tempo para produzir, dar um retorno. A agricultura vai produzir mais rapidamente. Normalmente é uma planta que vai produzir em 90 dias, 120 dias, então ele consegue ter um retorno. E o gado vai levar mais tempo, mas a sombra ajuda também, especialmente numa situação com temperaturas mais altas, regiões com temperaturas mais altas. Então é um sistema combinado, que tem a agricultura pecuária e a floresta. É um sistema combinado. Então vejo várias frentes procurando melhorar, porque nós temos uma diversidade muito grande. Tem o consórcio. No caso da irrigação, que é um desafio, eu percebo uma preocupação muito grande dos irrigantes, porque a crise hídrica foi muito atribuída às pessoas que utilizam a irrigação. E a irrigação é um problema, especialmente no monitoramento. Muitas vezes o irrigante ele liga o equipamento conforme o calendário. Então todas as segundas eu tenho que ligar o equipamento, ele liga por duas horas sem levar em conta se necessita ou não, se é necessário ou não. Então esse monitoramento também da irrigação é outro ponto importante. A previsão de tempo e clima, o momento certo de irrigar, o momento certo de plantar. Então é um contexto de muitas tecnologias que necessitam... Tecnologia, a gente, né, Luísa, a gente tem que ter essa conscientização desse uso também, né, professor? Eu acho que não basta apenas ter a tecnologia, mas esse treino... Não, é o caso da irrigação que eu mencionei. E você falou da irrigação. Às vezes a mudança de comportamento, às vezes convencer o agricultor a ele reduzir meia hora de funcionamento do equipamento não é muito simples. Sim. Eu já vi várias reportagens onde o pesquisador teve muita dificuldade de convencer o agricultor a reduzir. Então ele foi indo devagar. Olha, reduz 5 minutos, depois você vai perceber que não teve mudança. Reduz 15. Daí teve um que funcionou bem. Aí os vizinhos acabam percebendo que a tecnologia, esse monitoramento melhorou, eles vão e também mudam. Então não é muito simples, né? O agricultor é um grande tomador de decisões. Ele tem em torno de 40, 50 decisões que ele toma durante uma safra. Então ele está sempre decidindo o que plantar, quando plantar se vai colher, se vai aplicar um defensivo. Nós já tivemos projetos com empresas que vendem defensivos onde eles demonstraram uma preocupação grande com a venda. Eles queriam que fosse feita uma aplicação, mas que ela fosse feita com critério, seguindo o calendário, seguindo a situação ambiental, se era necessário aplicar aquele produto ou não. porque perceberam o que o professor comentou, toda a questão da poluição. É lógico que são mudanças que vão acontecendo. Eu diria o seguinte, nós passamos de uma fase, quando a gente, por exemplo, fuma, tem uma fase que a gente pode parar de fumar e não tem câncer ou não tem graves problemas cardíacos. Tem uma segunda fase em que a gente já tem esses problemas e agora a gente tem que parar de fumar e nós estamos na área da mitigação e não mais da prevenção. Nós, definitivamente, deixamos o sistema climático do século XX para trás. Nós não vamos voltar a esse sistema climático. O sistema climático é um sistema que era muito parecido com o do século XIX, XVIII, XVII, e assim por diante. Embora tenha havido pequenas microidades de gelo, etc., mas o nível de variabilidade do oceano era muito grande. Era muito pequeno. Nós agora deixamos esse sistema, nós estamos em um outro sistema. Nós estamos, portanto, na era da mitigação e é claro que a tecnologia vai ser fundamental. Ganhos de eficiência, absolutamente fundamental. Mas isso tem um limite e eu acho que é importante que a gente entenda conceitualmente essa questão. Ou seja, existe alguma coisa que é da ordem de uma economia circular? Ou seja, que ela é capaz de reciclar de tal maneira o seu output que ela não precise interferir crescentemente no sistema? Do ponto de vista mesmo, vamos dizer assim, da segunda lei da termodinâmica, vamos dizer, ela tenha um impacto mínimo do ponto de vista entrópico. que nós percebemos claramente que num sistema que é necessariamente expansivo, o ganho de eficiência, isso já era falado por um fulano chamado Yevons, o paradoxo de Yevons, que falava exatamente isso. Quando você tem um ganho de eficiência, o que ocorre? Aumenta a escala. Portanto, aquele ganho de eficiência é neutralizado sucessivamente. Nós, mais do que nunca, precisamos da tecnologia. Mais do que nunca, nós precisamos da ciência. Mas a gente tem que perceber também que a ciência não faz milagre. A ciência, ela está cada vez mais confrontada a um sistema que é perverso, que é intrinsecamente perverso, porque ele está baseado na necessidade de uma expansão que não está fundada conceitualmente na ideia de que a economia é um subsistema da ecologia. O capitalismo pensa que a ecologia é um subsistema da economia, ou seja, que a ecologia é matéria-prima e que, portanto, ela é um fator de produção e que ela está lá disponível, mais ou menos disponível. Se ela tiver menos disponível, ela é mais cara. Se ela tiver mais disponível, ela é mais barata. Ou seja, ele integrou alguma coisa da qual ele faz parte como se essa coisa da qual ele faz parte fosse parte dele. Há uma inversão da taxonomia. Entendeu? A táxis aqui é diferente. Entendeu? Ele faz parte de uma classe maior, mas ele pensa o contrário. E isso, a ciência, não é a ciência do mundo que será capaz de resolver. Será necessário, portanto, nós temos uma coisa que se chama hoje antropoceno, que eu considero não é uma era apenas geológica, é uma era geológico-cultural, exatamente porque é antropoceno, ela é a síntese dessas duas coisas. Nós estamos numa era em que não é mais possível pensarmos que a ciência vai resolver tudo como ela até há pouco se vendia como tal, mas, sobretudo, nós estamos numa era em que nós sabemos que nós precisamos da ciência, mais do que nunca. Agora, a ciência também precisa, agora, pensar criticamente a sociedade. antigamente, ela achava que o problema era resolver, o cientista era um problem solver, me deu problema, eu resolvo. O cientista, desde os anos 60, já tem assumido uma posição muito mais crítica. A união dos cientistas, concern the scientists do MIT, por exemplo, é uma prova muito clara disso. Os cientistas hoje estão na vanguarda do pensamento crítico. Agora, por outro lado, eles precisam pensar também como os estudiosos daquilo que nós chamamos da área das humanidades ou ciências humanas, precisam se alfabetizar do ponto de vista do saber científico e essa integração é típica de uma nova era geológica que é o antropoceno, no qual, vamos dizer assim, há um grande pensador francês, Michel Serra, que fala, no antropoceno, as ciências humanas são uma província da ciência da natureza e vice-versa. E vice-versa. Por que a ciência da natureza? Porque agora a própria natureza acaba por ser um fator produzido pela sociedade. E a sociedade não pode mais pensar que o seu destino se resolve apenas no vínculo social. Ela tem que integrar a questão ambiental agora de uma maneira crucial. Por isso que você comenta da era geológica cultural. Exatamente. Então, aí não é possível mais nós pensarmos como a universidade tende a fazer, vamos dizer assim, por institutos ou por disciplinas, etc, etc. Esse é o grande desafio da universidade. Perfeito. professor. Gente, mais uma pergunta. Eu me chamo Elias, sou estudante lá do EFIS também. Também não, né? Mas sou estudante do EFIS. E seguindo essa linha da politização e dessa maior informatização que a gente passa a ter que caracteriza também essa nossa nova era, nova etapa, eu queria que você falasse um pouco do sentido político que muitos autores estão preocupados em ver que também está se caracterizando uma mudança, né? Com essa maior informatização e uma maior preocupação com questões ambientais, principalmente, como esse sentido do debate político está passando para outras esferas do convívio cotidiano, né? E, pegando um gancho aí no seu livro, e que você até comentou aqui, do aumento do consumo de carne, como você vê o veganismo nessa perspectiva, assim, de um debate que está se individualizando a partir dessa maior informatização e dessa mudança de contexto e de local político. Obrigada, Elisa. Professor, eu acho que você não ia conseguir escapar muito desse verso político em alguma pergunta. Eu acho que a questão é extremamente, vamos dizer, bem a propósito, ela é muito oportuna. Eu acho que existem, existe um movimento que eu não sei calcular qual é a envergadura dele em direção ao abandono da carne, que me parece não apenas positivo, me parece absolutamente imprescindível. É um sistema muito difícil, é uma mudança muito difícil. o hábito alimentar é uma coisa muito difícil. Eu, hoje, sou vegetariano, vai, há dois, três anos, com algumas recaídas, eu vejo, vai, desde julho que eu não como carne, por exemplo, parece aqueles, exatamente, parece aqueles alcoólatras anônimos, não? Não, desde julho que eu não como, muito bem, então. Então, é muito difícil, mas é absolutamente fundamental. Eu acho que é fundamental por três razões. A primeira razão é uma razão claramente ambiental. É evidente que existe, em Minnesota, existe um instituto que trabalha com a questão, exatamente, da ocupação do solo pela agricultura e pela pecuária. A pecuária, hoje, ocupa alguma coisa da ordem de 30 milhões de quilômetros quadrados, alguma coisa que é da ordem de todo o continente africano. Obviamente, existe um outro fator que é absolutamente terrível, que é grande parte da agricultura, hoje, é usada para alimentar os animais que nós comemos. e, portanto, há um espectro ambiental que gira em torno da carne que é completamente catastrófico. Eu tenho certeza de poucas coisas na vida, mas de uma eu tenho. Com esse sistema alimentar, nós não saímos do buraco. Nós vamos ter que mudar esse sistema alimentar. Eu não digo o vegetarianismo radical, o veganismo, então, ainda mais radical, mas eu digo que nós temos que uma contração radical do consumo de carne. Do ponto de vista do social... A questão do veganismo e do vegetarianismo é uma questão pessoal. Eu passo para o segundo ponto. A segunda razão pela qual eu acho que é uma questão ética. Quer dizer, o problema do sofrimento animal, eu acho que é muito diferente quando o caipira, no passado, ia lá e dava um tiro no boi e comia o boi e o sistema industrial da produção da carne hoje que implica um sofrimento animal absolutamente brutal. Porque enquanto aquele boi estava lá, enquanto ele não morria, ele vivia bem. Ele tinha uma vida dele, normal, como as galinhas, etc, etc. Hoje as granjas submetem as galinhas a sistemas que são inomináveis. A tal ponto que eu não teria jamais coragem de levar uma criança, vocês ficam falando agora de questão de sexo nas exposições, eu jamais levaria uma criança para um matadouro. Aí sim é realmente brutal. Aí as crianças não estão preparadas para isso. Ninguém está preparado. E a terceira dimensão que eu acho que é importante, que é uma dimensão mais, vamos dizer assim, um pouco mais controvertida, porque para mim isso é página virada, é a questão dos impactos sobre a própria saúde. hoje, quer dizer, existem pesquisas hoje muito, muito assim, muito equilibradas e muito, vamos dizer assim, baseadas em grandes bancos de dados que mostram que a carne processada, pelo menos, ela é muito prejudicial à saúde. E que um consumo de carne acima de um certo padrão é qualquer que seja a carne, muito prejudicial à saúde. Questões vinculadas a pressão arterial, a questão de questões de cardiologia, etc, etc. Então, existem três razões, eu me vejo, fundamentais para a gente abandonar a carne. A questão ambiental, a questão ética do sofrimento animal, dos direitos animais, porque isso é uma fronteira do pensamento humano hoje que nós estamos trabalhando, eu acho que é extremamente importante, e a questão da saúde, da nossa própria saúde. Então, eu não vejo nenhuma razão para as pessoas comerem carne na escala que elas estão comendo. Pode ser que, de repente, uma carne por mês, alguma coisa desse tipo, possa ser discutível do ponto de vista médico. B12, ferro, existe uma discussão, está aberto esse dossiê. Mas, é claro que, nesse nível de consumo, nós não conseguiremos reverter o processo de degradação ambiental no qual nós estamos nos afundando de forma acelerada. Elisa, ok? Muito bem. Gente, uma coisa eu tenho certeza aqui, a editora da Unicamp, que é quem pauta os nossos assuntos, já tem vários temas aí que podem ser ideias de programas futuros, porque de um bate-papo aqui sobre mudança climática, rola a questão do veganismo, a ética em relação aos animais, enfim, então, muitos temas vão surgindo aí para o futuro. Gente, a gente vai encerrando essa edição do Café com Conversa, esse programa, que acontece mensalmente, é uma parceria da Secretaria de Comunicação, da editora da Unicamp e da CPV, a casa do professor visitante da Funcamp. E eu te convido para o próximo Café com Conversa, que vai ser no dia 8 de novembro, e o tema Gênero e Feminismo. Então, a gente conta com a presença sempre às 4h30 da tarde, tá? E eu queria muito agradecer aos convidados, professor Jorandir Zulu Jr., professor Luiz Marques, pela presença, e divulgar os livros da editora, né? Ambos são escritores, são organizadores dessas duas obras que estão aqui também. Tá bom? Até mais, obrigada, plateia, pela participação fundamental. É isso aí, até mais. Obrigada. 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 Obrigada.